Pessoal, olha eu aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel. Estou chegando com mais um personagem aqui, mais um pedidozinho dos inscritos. Eu venho com esse personagem aqui que eu estou chegando agora, pessoal. É o Darth Vader. Eu leio assim, tá? Não consigo ler, eu não sei como pronuncia. Só sei que tem o nome, Darth Vader, uma coisa assim. Então, aqui ó, vou mostrar o detalhe, pessoal. Essa imagem daqui, pessoal, é porque eu olhei as imagens desse personagem aqui. E tem várias, assim, algumas imagens, pessoal, diferente uma da outra. Aí eu aqui nesse personagem aqui, pessoal, nesse corpo aqui, eu tirei algumas coisas de uma imagem. E coloquei de outras. E algumas aí, eu mesmo fiz do meu jeito, assim, no caso, né? Coloquei alguns detalhes do meu jeito. Porque estava complicado também. Sempre é complicado esse personagem com as cores. Quando é as cores, é os detalhes. Aí, em algumas imagens, só tem da cabeça para cima, só tem a imagem da cabeça, do rosto. Às vezes não tem a imagem do corpo completo. Aí fica complicado um pouco. Aí eu vou analisando, né? Tiro alguma coisa. Esse rosto aqui, deles, que nem tipo uma máscara, né? Não sei se é máscara ou um capacete lá. Pronto. Aí, aqui, ó, é de uma imagem que eu tirei, que só tinha só esse rosto dele aqui. Como é que se chama? Como é que se chama isso aqui? É o... Ah, esqueci. Então, deixa para lá, né? Pronto. Esse rosto, eu vou chamar de rosto, né? Que eu não entendo muito dessas coisas. Esse rosto aqui, eu vi numa imagem que só tinha só o rosto. Aí, um pouco, meio azuladinho, assim, um pouco, ó. Essa imagem aqui. E do corpo, também, eu fiz alguns detalhes, né? Por mim próprio, né? Mas, baseado na imagem dele, né? Porque é complicado um pouco. Às vezes, o detalhe da roupa que tem na imagem é complicado um pouco de fazer. Eu ainda fiz assim, ó. Parecido. Se você ver a imagem, vocês vão ver. Aqui, ó. É a cor dele, aqui, nessa imagem que eu fiz do corpo. O corpo era cinza. Aí, eu fiz. Tinha umas listrinhas, assim, ó. Tipo, uma listrinha que era do modo Lego, né? O que tinha uma listrinha do modo Lego. Agora, o que... É... Em personagem humana, no caso, né? O homem. Aí, era assim, uma roupa assim, meio assim, também. Preta. Meia preta. Tinha cinza. Que é a capinha dele aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo? Fiz a capa, né? Que ele tem uma capa. Isso aqui é como se fosse o... O pedaço da capa, né? O jeito da capa tá aqui, por aqui. Aí, eu coloquei essa cor aqui, preta. Meia preta, pra combinar com a capa também. Aqui nos braços dele tem essas listrinhas aqui, ó. Ó. Tem isso aqui. Pronto. Não tem muitos detalhes, pessoal. Como eu vi na imagem, não tem. Aqui atrás, ó. Foi baseado por mim mesmo. Foi feito por mim mesmo, minha criança, assim. Esse detalhe. Detalhe, né? Que atrás dele, eu não vi na imagem. Só mais à frente. Então, praticamente, né, pessoal? Parece, né? Com o personagem, né? O que me pediram aí. Acho que... Não sei se vai gostar, né? Mas... Só pude fazer assim. Não consegui fazer de outra maneira. Articulado, ó. Como sempre, né? Os bonecos. Que eu tô trazendo. São tudo articulado. Aqui no braço também, ó. Ó. A capa, novamente. E vem com a espada, né? Porque em uma das imagens, eu vi lá ele com a espada. Não deixei faltar, né, pessoal? Uma espadinha dele que é assim, ó. É tipo assim, né? Não sei se ela é ruliça. Ruliça quer dizer que tem... É como tipo um canudo, pessoal. Porque às vezes na imagem a gente não dá pra ver direito. Vou aditar o cara aqui. Aí eu fiz a espada, mas é assim, ó. Um pouco assim a imagem. Eu olhei, né? E fiz assim. E na imagem é complicado de ver realmente como que é o... Né? Os acessórios. O acessório, às vezes, pela imagem. Pronto. Então eu baseei assim. Eu fiz assim. Aqui, ó. Coloquei aqui. Eu coloco aqui, ó. A mão dele. Ó. Personagem aqui, o... O Dart Vader. Eu não sei se pronuncia assim, mas eu vou falar assim, tá? Ficou grande assim, porque a imagem aqui dá... Novamente, vou colocar de lado, porque a câmera aqui, o celular tá deitado. Então, pessoal, tá aqui mais um pedido, né? Realizado. De um dos inscritos. Não se preocupe vocês que pedem, porque eu... Como eu falei, né? Às vezes o tempo não tem como eu fazer. Às vezes, só devido ao tempo. Se eu posso fazer dois, três. E é cansativo um pouquinho, né? Tem que ter bastante tempo pra fazer mais de um, dois, três. Então... Mas não se preocupe, que eu vou trazer. Todos que me pediram, eu vou trazer. De um... Nem que for de um por um, mas eu vou trazer. Não se preocupe, tá? Então, aí tá aqui o Dart Vader. Que eu não sei se é assim, mas... Então, se você gostou do vídeo, pessoal, se inscreva no meu canal. Vocês que não são inscritos, compartilhem, se for possível. Ative o sininho pra você ver todos os vídeos que eu postar, né? Acompanhar todos os meus vídeos. Então, pessoal... E deixa um like, né? Eu já ia esquecendo, né? Não pode esquecer, pessoal. Deixa um likezinho aí, né? Então, é isso aí. E até o próximo vídeo, né? Logo, logo virei mais. Voltarei com mais vídeos. Com esses conteúdos de bonecos. Feito com papel por Sandra Art. Com papel. Então, falou. Obrigada a todos. E fiquem com Deus a todos. E até o próximo vídeo. E fui!